De acordo com a polícia, as crianças e adolescentes são todas meninas e têm entre 7 e 13 anos. Duas delas são irmãs. As investigações apontam que elas eram abusadas por um vizinho da mesma rua, um homem de 46 anos. Segundo a delegada, os estupros aconteciam desde o mês de dezembro do ano passado. Mas só em março deste ano, a polícia foi procurada. Algumas crianças relataram para os pais, os pais perceberam alterações de comportamento na criança. E depois disso, elas procuraram a delegacia. Lá na delegacia, iniciamos as investigações e elas confirmaram, na ouvida da delegacia, confirmaram todo o abuso sexual. Ele se aproveitava do momento em que as crianças estavam na casa dele, brincando com o filho dele. E aproveitava esse momento em que ele estava a sós com a criança e praticava esses atos libidinosos. Segundo a polícia, as vítimas recebiam dinheiro do suspeito e eram ameaçadas de morte, caso contassem o que acontecia a alguém. Todas foram ouvidas pelo apoio técnico do Departamento de Proteção à Criança e ao Adolescente, DPCA. Elas confirmaram os atos sexuais, os abusos sexuais. Não chegou a haver conjunção carnal, mas houve sexo oral, houve manipulação dos órgãos genitais. Então, elas confirmaram. O homem foi preso em casa, no bairro de Maranguape II, em Paulista, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável. Na delegacia da cidade, ele optou por não falar sobre o caso. Em seguida, foi encaminhado ao centro de triagem de Abreu e Lima, o Cotel. Agora, a polícia segue com as investigações para saber se mais alguma criança era vítima deste homem, inclusive o filho do suspeito, um menino de 9 anos. O chefe da Unidade de Crimes contra a Criança e o Adolescente faz uma alerta aos pais para prevenir que outros possíveis casos de estupro aconteçam. É importante que os pais tomem cuidado a esse respeito, conversem com suas filhas, seus filhos, perguntem como foi lá, porque além de abusar sexualmente dela, ele as gratificava com pequenas quantidades de dinheiro e também ameaçava para que elas não contassem. Uma coisa importante também é observar o comportamento dos filhos, se há mudanças repentinas, bruscas de comportamento, que são um sinal de que ela pode estar sendo vítima de uma violência, no caso de uma violência sexual.